Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês aqui alguns ninhos que eu fiz aproveitando coco, coco seco e uma cabaça, cabaça encontrada geralmente no campo, na roça você encontra essas cabaças eu vou estar falando a respeito aqui, beleza? Vou mostrar um por um aqui este aqui é o coco seco, eu deixei secar este coco, o coco secou, retirei a água, tomei a água dele e deixei secar o coco, ele secou, eu cortei essa parte aqui, cortei por cima aqui, ficou este furo este furo, o que eu fiz? Eu retirei o material que estava interno aqui, que estava seco, não estava podre estava bem sequinho mesmo, retirei tudo, deixei bem limpinho aqui dentro, não dá para mostrar porque fica escuro mas está bem limpinho aqui dentro e ficou seco, bem sequinho mesmo, não está podre, não pode estar úmido então é uma forma gente, aí você pega este ninho e coloca ali no viveiro, serve para passarinhos como mandarins esses passarinhos menores vão estar querendo fazer ninho aqui com certeza inclusive eu tenho uns mandarins ali que estão fazendo ninho dentro de uma cabacinha uma cabacinha como esta aqui, um outro ninhozinho que eu fiz, coloquei até este arame aqui improvisado pendura, você pode pendurar no viveiro, está vendo? Os mandarins vão estar fazendo ninho aqui com certeza é uma cabacinha, essa cabacinha como eu disse, é tipo uma abóbora encontrada no campo, na roça você deixa ela secar, ela dá essa casca dura, aí você retira o miolo dela aqui que são as sementes é alguma coisa aqui que fica, a semente deixa secar bastante e pode utilizar e fazer como ninho também fica muito bonito dentro de um viveiro, fica rústico, fica bem bonito mesmo e este aqui é o coco também, eu cortei ele ao meio, esperei ele secar também, cortei ele ao meio cortei ele todinho, cortei ele no meio, limpei ele todinho por dentro e ficou um ninho também excelente pode pendurar ali dentro do viveiro, arruma a haste aqui de arame, prende dentro do viveiro e o seu pássaro também pode estar fazendo ninho aqui, não é para canários belgas não, tá gente? este aqui serve para esses pássaros aí como manons, mandarins, esses outros tipos de pássaros beleza? os canários belgas tem os ninhos apropriados deles, beleza? eu não indico estes ninhos para canários belgas não, tá bom? isso aqui para mandarins, vou até mostrar para vocês aqui, mandarins que eu tenho que eu tenho não, que é da minha filha, que são da minha filha e eles estão fazendo ninho e chocando dentro de uma cabacinha como esta que eu mostrei para vocês aqui vou mostrar agora aí, tá? Aguardem aí olha lá, vocês estão vendo aquela cabacinha lá no fundo, com aquele furinho aí eu fiz um furo nela, retirei o material que tem por dentro, que estava seco e coloquei ali, tá? já é a terceira vez que esses mandarins chocam aí dentro e ficou show de bola, gente eles estão gostando bastante, e fica bonito, né? eu coloquei próximo aquele toco ali, olha lá, por cima do toco ficou bonito, fica rústico, né? como eu disse fica bonito, é uma forma também de você estar aproveitando esses materiais aí da natureza, né? depois que secou, serviu para a gente estar tomando a água daquele coco, né? tomei a água do coco, secou, e eu fui, coloquei, e fiz, é... coloquei como ninho, né? fiz uma adaptação ali, fiz um furo, e deu para fazer um ninho maravilhoso ali para eles, né? então, gente, é isso que eu queria estar mostrando para vocês, beleza? dá para vocês fazerem aí nas suas casas, beleza? você tem acesso aí a coco, né? beba água, toma água do coco, coloca ele no sol ali e deixa secar aí demorou um pouquinho, mas assim que ele secar, fica bem sequinho dá para vocês fazer esse tipo de ninho aqui, e colocar, fica bonito, tá? você coloca dentro do viveiro ali e fica show de bola e a cabacinha também é da mesma forma, se você tiver acesso a uma... a roça, né? no campo aí, no meio do mato aí, se você tiver acesso a essas cabacinhas dá para você fazer também com essas cabacinhas aí, fica show de bola, beleza, gente? só um videozinho aí para dar uma variada aí, né? estou sempre fazendo vídeos aí com o intuito de estar passando o que eu sei, né? passando informações para vocês aí, tá? e espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram, dê um like aí para mim, se inscreva no meu canal ok? eu vou ficando por aqui, desde que agradeço muito obrigado, gente, um abração, fiquem com Deus, tchau!